Música 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 Fábio Autoriza Antônio Nopes 2 na barreira do Botafogo Fábio na bola Correu Batão direto Gol Correira Dourado Fábio Aluna da Fora Faz a festa Para o lateral direito Fábio Na cobrança da falta No último lance Bata no peito o Fábio Com demora e faz a festa Aqui no estreno do Nascimento de Sousa É um gol Pode ser um gol da virada Pode ser um gol da vitória do Leandorado O número 2 é o Fábio Barreira com 4 homens Carlos está lá para atrapalhar Autorizada a cobrança A batida do Fábio E o gol 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 Da Vila Você vê aí no detalhe O Fábio no desabafo Agora ele vai ao solo Aí a grande oportunidade nacional Aí o Fábio Bateu direto Gol Gol Do nacional Fábio 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 Camisa número 2 Um para o arco-íris Um para o nacional Fábio com maestria Colocou a bola por cima da barreira Indefensável para Edmar A aberta a contagem Nacional 1 Fluminense 0 É especialista na bola Parado o Fábio Ele na bola Autorizado o Fábio Correio Bateu É rede Gol Gol Do Coritiba Fábio Agora Está tudo empatado Aqui no estádio Antônio Inácio de Souza 2 para o Barcelona 2 para o Curitiba Estamos chegando a 29 Desse segundo tempo Quem sabe agora Na bola parada Correu Fábio Bateu Guardou Gol Gol Do Coritiba Fábio é o nome da fera Tudo igual no Veracruz 2 Bahia 2 para o Coritiba Bonito aqui com o jogador Que é o Henrique Dominou Olha o cruzamento A bola vai passando Para o Fábio Quem sabe agora Preparou o Fábio Dominou Botou na frente Ficou no chão É pênalti É pênalti em cima do Fábio Ele ameaçou O chute Deu um toquinho na frente O zagueiro deu um toquinho Pênalti bem marcado Autoriza o Ricardo Amorim Prepara-se Fábio Correu Fábio Bateu E gol Do Coritiba Fábio Fábio é o nome da fera Faz a festa Aqui no estádio Antônio Inácio de Souza Agora Coritiba tem 2 O Fluminense em 1 Fábio foi para a cobrança E converteu 1 a 0 Para o 7 de setembro E novamente Uma cobrança de falta Fábio cruzou na área E Ronaldo Livre de marcação Chuta de primeira No canto esquerdo De Edmar Nacional 2 Fluminense 0 Está valendo Fábio na bola Vai levantar na área Aí faz o levantamento Bola que vem na cabeça Pega bonito Bruno Vamos ver Chegando o Coritiba De novo Olha o cruzamento No segundo palco Vai pintar o gol Para fora Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma